Pra você que tá atrás do controle perfeito pras suas partidas no PC, com precisão, conforto e todas as funcionalidades que você sempre quis, se prepara porque esse ano, meu amigo, os lançamentos de controles gamer tão insanos. Aqui é a Debra e se você é fã de jogos no PC, curte ficar por dentro das novidades no mundo gamer e quer saber qual o melhor controle gamer pra PC desse ano, esse vídeo aqui é pra você. Hoje a gente vai explorar os 10 melhores controles gamer disponíveis no mercado atualmente. Todos lançados esse ano, destacando, claro, as suas principais características, avaliações e também o custo-benefício de cada um. E já vale adiantar que alguns modelos estão sendo vendidos lá no AliExpress. Ou seja, se você quiser comprar, compra agora, antes do dia 1º de agosto, que é quando as taxas vão entrar em vigor, infelizmente. E não esquece de deixar o like porque esse vídeo deu trabalho pra fazer. E se quiser comprar algum controle do vídeo, não se preocupa que a gente tá deixando os links aí embaixo na descrição. Ah, e se você gosta dos nossos conteúdos e quer apoiar ainda mais o canal, considera se tornar membro também, clicando aí no botão Seja Membro abaixo do vídeo. Assim você recebe conteúdos exclusivos sempre que der e fortalece o nosso trabalho, se tornando um patrocinador. Recados, dados, bora pro vídeo. Beiton Campanhe 50 O Beiton Campanhe 50 é um controle gamer versátil projetado pra PC, Switch, Android e Apple. Com a sua conectividade de Bluetooth e recursos avançados como vibração e tela de 2 polegadas, ele promete melhorar a experiência de jogo em diversas plataformas. Lançado esse ano, o Beiton Campanhe 50, se é que é assim que se pronuncia, se destaca pela compatibilidade com vários dispositivos, incluindo Switch, PC, Android e Apple. A conexão é feita através de uma interface tipo C, proporcionando uma transferência de dados rápida e eficiente. O controle tem vibração integrada pra uma imersão maior nos jogos. Feito de material ABS, ele é bem robusto e durável. E com dimensões de 20x16x10cm e um peso de 500g, o controle é confortável pra sessões prolongadas de jogo. Ele possui uma bateria de 1800mAh, garantindo horas de uso contínuo. E pode ser carregado via cabo ou em uma base de contato. A embalagem inclui um punho Beiton Campanhe, um substituto do rocker, um receptor e um cabo de dados. Além do guia do usuário detalhando o processo de emparelhamento Bluetooth e configurações iniciais, que é importante você saber. Até o momento, o Beiton Campanhe 50 não recebeu avaliações, possivelmente por ser um lançamento bem recente. E o preço atual desse produto é de R$ 468,00. Um valor aí competitivo, considerando as suas especificações e também as funcionalidades avançadas que ele oferece. E pra você que tá pensando em adquirir aqui o Beiton Campanhe 50, considera suas necessidades de compatibilidade e portabilidade. Ele é ideal pra quem joga em várias plataformas e tá procurando um controle com boa autonomia de bateria e recursos avançados, como a vibração. Não deixa também de ler o guia do usuário pra você aproveitar todas as funcionalidades aqui desse controle, beleza? Outro ponto que é importante você levar em consideração é que, no momento, ele ainda não tem estoque aqui no Brasil, infelizmente. Eu não sei se em algum momento vai ter, mas a minha dica aqui pra você tentar diminuir um pouco as taxas aí é você entrar em contato com o vendedor e ver se é possível que ele divida o valor pra você pagar como se estivesse comprando dois controles. Assim, você vai pagar as taxas menores dentro dos limites aí dos R$ 50. Algumas marcas, como a IPDU, já fazem isso, então não custa nada tentar, né? Mas é bom você tentar isso só por enquanto, porque eu acredito que depois do dia 1º de agosto as coisas podem mudar. Então fica aí de olho nisso, beleza? Mas, de modo geral, o Beiton Campaign 50 é uma excelente opção pros gamers que tão procurando um controle multifuncional e moderno. Apesar de não ter avaliações ainda, as suas especificações indicam que ele é de altíssima qualidade e versatilidade, que é perfeito pra diferentes tipos de jogadores. Sem dúvidas, esse aqui é um modelo que eu já tô de olho pra adquirir. Easy SMX X05 O Easy SMX X05 é mais um controle gamer aí que promete versatilidade e muita precisão pros jogadores de PC, Switch, Android e iOS. Com modos de conexão múltiplos, efeitos dual-roll e ajuste de luz RGB, ele se destaca como uma opção acessível e funcional pra diferentes plataformas. O Easy SMX X05, lançado em junho desse ano, ou seja, super recente, apresenta especificações impressionantes pelo seu preço. Ele possui uma bateria de 750 mAh, garantindo boas durações aí nos jogos. A tensão de entrada é de 5 volts e o tempo de carregamento varia entre 2 a 3 horas. O controle oferece três modos de conexão, 2.4G wireless, Bluetooth e Switch, proporcionando flexibilidade aí na escolha do seu dispositivo. Equipado com efeitos RAW duplos nos gatilhos e joysticks, o X05 oferece precisão e evita desvios, o que é essencial pra uma boa performance nos jogos. O ajuste de luz RGB permite uma personalização total da iluminação, com opções de cores e modos de brilho. A vibração é ajustável, permitindo que o usuário configure a intensidade conforme a preferência, utilizando combinações de botões. E outro diferencial é o design de economia de energia inteligente, com funções de desligamento automático, lembrete de baixa potência e baixo consumo em modo de espera, prolongando ainda mais a vida útil aí da bateria. A calibração dos joysticks e gatilhos pode ser feita pressionando o Home mais Back mais o B por 3 segundinhos, proporcionando ajustes precisos aí pra uma experiência de jogo otimizada. E com uma avaliação média de 5 estrelas baseada aí nas avaliações lá do AliExpress, o Easy SX05 é muito bem recebido pela galera. Eles elogiam a baixa latência de entrada e a boa qualidade de toque, destacando a relação custo-benefício aqui desse controle. E o preço atual dele é de R$ 99,00 somente, ou seja, é uma opção bem acessível pros jogadores de entrada que estão procurando um controle multifuncional e eficiente. Mas antes de você comprar o Easy SMX X05, considera a versatilidade que ele oferece com seus vários modos de conexão. Ele é basicamente ideal pra quem joga em várias plataformas de forma casual, e também se destaca pela personalização de luz RGB e ajustes de vibração, especialmente pela sua faixa de preço. Não deixa também de ler atentamente o manual, pra você aproveitar todas as funcionalidades aqui desse controle e garantir uma configuração ideal pra você. Mas resumindo, o Easy SMX X05 é uma excelente escolha pros gamers que estão procurando um controle acessível de entrada e repleto de funcionalidades. Com modos de conexão variados, precisão dos efeitos RAW e personalização de luz RGB, ele oferece uma experiência de jogo bem aprimorada por um preço aí competitivo. As avaliações positivas só reforçam a qualidade e a eficiência desse produto. Mechanic G6 Pro O Mechanic G6 Pro é mais um controle gamer avançado lançado nesse ano, que se destaca pela sua versatilidade de conectividade, precisão nos comandos e várias opções de personalização. Ideal pra várias plataformas, ele promete elevar muito a experiência de jogo aí pra um outro nível. O Mechanic G6 Pro oferece várias opções de conectividade, incluindo 2.4G com fio e Bluetooth, suportando várias plataformas, como Windows, Switch, Android, iOS, MacOS, HarmonyOS, Raw Galley, Steam Deck e até mesmo Tesla. Pasmem! E com uma taxa de retorno variável que vai de 1000 Hz no modo com fio a 125 Hz no modo Bluetooth e 200 Hz no modo 2.4G, ele garante uma resposta bem rápida e precisa. Esse controle utiliza o Hall Rocker GH20 Hot Sweat, que permite trocar os joysticks facilmente e possui 4 tipos de força ajustáveis, com uma vida útil de 5 milhões de rotações. As tampas dos balancins são substituíveis e são feitas de aço galvanizado resistente a desgaste. Os gatilhos possuem tecnologia Hall Linear com ângulo de rotação de 18 graus, oferecendo uma saída linear bem precisa. A estrutura das teclas ABXY, combinada com silicone e microação Kale, garantem uma longa vida útil de até 5 milhões de cliques. E o controle vem equipado também com um giroscópio de 6 eixos, suporte para taxa de retorno de 6 kHz, motores de alta frequência nos gatilhos e motores assimétricos de pêndulo no aperto, proporcionando uma vibração bem realista e imersiva. A bateria de polímero de lítio de 860 mAh oferece um ciclo de vida de mais de 500 cargas, com proteção independente e termistor NTC para maior segurança. Mas atualmente o G6 Pro não possui avaliações dos usuários, porque é um lançamento bem recente. O preço atual desse controle, no entanto, é de R$ 328, o que a gente considera um valor acessível, considerando todas as suas características avançadas e as funcionalidades diversas aqui. E para você que está pensando em adquirir o Mechanics G6 Pro, vale a pena considerar as suas diversas opções de conectividade e a compatibilidade com várias plataformas também. Esse controle é ideal para os jogadores que buscam personalização e precisão nos comandos. E não esquece também de explorar todas as funcionalidades oferecidas aqui, como a calibração dos joysticks e gatilhos e ajuste de luz RGB para uma experiência ainda mais personalizada. Resumindo, o Mechanics G6 Pro se apresenta como uma escolha robusta e versátil para os gamers mais exigentes. Com as suas múltiplas opções de conectividade, precisão nos comandos e personalização, ele oferece uma experiência de jogo superior. Embora ainda não tenha avaliações, as suas especificações técnicas e o preço competitivo indicam um excelente custo-benefício. Beitong Zeus 2 Pro O Zeus 2 Pro é um controle projetado para várias plataformas também, como PC, Switch, iOS, Android e Steam. Com microswitches óticos, componentes modulares e tecnologia avançada de gatilhos. Ele promete uma experiência de jogo bem imersiva e personalizada. Lançado esse ano também, o Zeus 2 Pro da Beitong traz uma série de inovações tecnológicas que o colocam em destaque no mercado. O controle utiliza microswitches ópticos que oferecem um curso de gatilho de só 0,25 milímetros e uma resposta 64% mais rápida que as teclas mecânicas tradicionais. O que melhora significativamente a experiência de jogo. A conectividade é outro ponto forte aqui, com suporte para Bluetooth 5.0, 2.4G sem fio e cabo de quase 2 metros, proporcionando versatilidade e conveniência. O Zeus 2 Pro é compatível com várias plataformas também, incluindo PC, Switch, iOS e Android. Embora lá no iOS ele só suporte jogos nativos, e no Android joga os emuladores através do Beitong Gamepad Assistant. E os componentes modulares permitem personalizar esse controle de acordo com as preferências de cada um. Ele vem com três tipos de módulos de teclas A, X, B e Y, joysticks anti-desgaste com alturas ajustáveis e um de pad em forma de diamante. A carcaça externa magnética facilita a customização aqui desse controle, que é um ponto bem bacana também. E os gatilhos RAW oferecem precisão de até 0,01mm e resposta super rápida, com opções de curso longo e curto, além de vibração rica em indução eletromagnética. E esse controle ainda possui um giroscópio de seis eixos para adaptação nativa a jogos de movimento no Switch e no PC também. Outros recursos incluem teclas estendidas programáveis, chave de perfil para alternar entre diferentes configurações, de áudio de 3.5mm com decodificador de som profissional, configurações de equalização personalizáveis e função de mouse controlada pela tecla FN. E atualmente, o Zeus 2 Pro não possui avaliações de usuários porque é um lançamento recente. Porém, o preço atual desse controle de R$ 818 reflete as suas características high-end e funcionalidades diversas aqui. E se você estiver pensando em investir nesse controle, considere as suas necessidades de personalização e as plataformas que você utiliza. Esse controle é ideal para os jogadores que procuram altíssima performance e customização bem detalhada. Não deixa também de ler o manual atentamente caso você adquira esse controle para você explorar todas as suas funcionalidades e garantir uma configuração ideal para você. Mas resumindo, o Zeus 2 Pro da Beitong é uma excelente opção high-end para os gamers que procuram um controle top de linha e personalizável. Com as suas múltiplas opções de conectividade, precisão dos comandos e recursos avançados como microswitches ópticos e gatilhos RAW, ele promete uma experiência de jogo superior. Embora ainda não tenha avaliações de usuários, as suas especificações técnicas e preço competitivo indicam um excelente custo-benefício entre os modelos mais tops de linha do mercado. Big Big One Gale RAW O Big Big One Gale RAW é um controle gamer multifuncional lançado em abril desse ano, que é ideal para PC, Switch, Android, iOS e Windows. Equipado com joysticks RAW, gatilhos RAW e várias opções de personalização, ele promete uma experiência de jogo imersiva e altamente configurável. Esse controle aqui da Big Big é uma opção robusta para os gamers, oferecendo várias funcionalidades avançadas. Ele suporta três tipos de conexão, com fio via cabo tipo C, sem fio via Bluetooth e um adaptador USB incluído, garantindo uma experiência de jogo sem limitações. Com uma taxa de polling de 1000 Hz para conexões com fio, ele é ideal para jogos de alta performance, incluindo os títulos FPS. Os joysticks RAW de nova geração incluído aqui garantem muita precisão e evitam o tão temido drift, com três pares de joysticks de diferentes alturas, curtos, médios e altos. Os gatilhos RAW oferecem alta precisão também, sendo ajustáveis para diferentes tipos de jogos, como corridas e FPS. E a tecnologia GiroCom Plus proporciona controle de movimento por giroscópio de seis eixos, melhorando a jogabilidade em títulos que suportam esse recurso. O controle possui quatro botões traseiros personalizados, suportando macro, remapeamento e turbo. E ele também conta com motor duplo, para vibração ajustável em 255 níveis, utilizando um chip Age Bridge, para uma sensação ainda mais nítida e sem arrasto. A bateria de 1000 mAh oferece mais de 10 horas de jogo contínuo e pode ser carregada através de uma base inteligente inclusa já no pacote. Outras funcionalidades incluem a captura de tela, mapeamento de teclado, calibração adaptativa para minimizar o drift e um aplicativo para PC que permite personalizar mapeamentos de teclas, macros, turbo e controle de movimento. E o áudio, no entanto, não é suportado aqui. Mas o On Gale Hall possui uma avaliação média de 4,8 estrelas, com base nas suas avaliações que encontramos. No dia de hoje, ele está sendo vendido por um preço de R$ 209,50, e as avaliações destacam a funcionalidade de macros e mapeamento, embora alguns mencionem que o conforto não é ideal e que há um pequeno atraso nas macros quando usado com o dangle no PC. Por isso, eu recomendo que você use ele somente conectado para uma melhor performance. E para você que está considerando comprar o Big Big, o On Gale Hall, pensa nas suas necessidades específicas. Ele é ideal para quem está procurando um controle com alta personalização, especialmente para configurar macros e mapeamentos de teclas. Mas se você valoriza conforto ergonômico, é bom saber que algumas avaliações mencionam que ele não é tão confortável quanto esperado. Além disso, prefira usar a conexão com fio para você evitar possíveis atrasos nas macros. Mas resumindo, o On Gale Hall é uma excelente escolha para os gamers que procuram um controle versátil e altamente personalizável. Com múltiplas opções de conectividade, joysticks e gatilhos de alta precisão e várias funcionalidades avançadas, ele proporciona uma experiência de jogo robusta e adaptável para diferentes estilos de jogos. O preço acessível e as avaliações positivas só reforçam o seu excelente custo-benefício atualmente. Ultimate Wireless Hall Effect O 8B2 Ultimate Wireless Hall Effect é um controle gamer lançado no início desse ano, compatível com várias plataformas. Ele promete alta precisão e sensibilidade graças aos seus joysticks com efeitos Hall e várias funcionalidades avançadas para personalização e conforto. Esse controle aqui da 8B2 é projetado para oferecer uma experiência de jogo superior. Os joysticks com efeito Hall são atualizados para você garantir maior precisão e sensibilidade. E o controle suporta uma taxa de polling de 1000 Hz via conexão com fio, o que é ideal para jogos que exigem respostas mais rápidas. E ele ainda possui dois botões traseiros de nível profissional que podem ser atribuídos a qualquer função de botão ou macro através do software da 8B2, 8B2 Ultimate. Além disso, é possível você personalizar até três perfis e alternar entre eles com um botão de troca de perfil personalizado. E a alternância entre o D-Input e o X-Input é rápida e fácil, facilitando a adaptação a diferentes jogos e plataformas. Outros recursos incluem uma função de vibração ajustável, bateria de íon de lítio de 480 mAh recarregável e um dock de carregamento multifuncional que liga e desliga automaticamente ao desencaixar ou encaixar o controle. O software 8B2 Ultimate permite personalizar o mapeamento de botões e ajustar a sensibilidade do stick e do gatilho, além de controlar a vibração e criar macros. E a ampla compatibilidade do controle abrange PC, Steam Deck, Android, Raspberry Pi e outros dispositivos da Apple. Ele só não é compatível com o Switch para funções como NFC, controle de movimento, HD Humble e função de despertar. Mas no geral, o 8B2 Ultimate Wireless Hall Effect possui uma média de 4.8 estrelas e mais de 30 avaliações. A galera que comprou destaca a qualidade do acabamento, a ergonomia e a duração da bateria. E um dos comentários mais frequentes é que o controle não precisa de pilhas, o que é um ponto muito positivo em relação a outros controles no mercado. E o preço atual desse controle é de R$ 352,00, por um estoque aqui no Brasil. Inclusive, ele está sendo vendido lá no Mercado Livre também. E para você que está pensando em adquirir o 8B2 Ultimate Wireless, considere as suas necessidades de personalização e a plataforma onde você mais joga. Esse controle é ideal para quem está procurando alta precisão e sensibilidade nos comandos. Para os jogadores de futebol, por exemplo, é recomendado ajustar a zona morta dos joysticks aos poucos para você evitar frustrações. Mas resumindo, o 8B2 Ultimate Wireless Hall Effect é uma excelente opção para os gamers que procuram um controle versátil e altamente personalizável. Com joysticks de efeito Hall, botões traseiros programáveis e várias opções de personalização via software, ele proporciona uma experiência de jogo superior. As avaliações positivas reforçam a qualidade do produto e o seu ótimo custo-benefício. GameSir Kaleid e Kaleid Flux O GameSir Kaleid e o Kaleid Flux são os mais recentes controles gamers com fio lançados em março de 2024. Projetados para competir diretamente com os controles Xbox padrão, ambos modelos trazem inovações significativas como joysticks com sensores de efeito Hall, iluminação RGB, gatilhos responsivos e botões adicionais personalizáveis. Esses controles aqui da GameSir oferecem um design diferenciado e funcionalidades bem avançadas. Os joysticks com sensores de efeito Hall eliminam o problema de drifting mecânico, proporcionando maior precisão nos movimentos. A iluminação RGB com luzes de estilo tubo de neon ao longo da placa frontal transparente dá um visual aí todo moderno e atraente. E o circuito impresso preto e dourado visível contra o brilho do RGB adiciona um toque de sofisticação a mais aqui ao design. A GameSir ainda aplicou um acabamento fosco nas áreas de pegada da placa frontal e uma textura em relevo na parte traseira dos controles, para melhorar ainda mais a aderência e evitar marcas de impressões digitais, o que é um ponto muito bacana aqui. Os quatro motores de feedback tátil são bem calibrados também, oferecendo uma experiência imersiva em jogos como Starfield, por exemplo. Os gatilhos e os thumbsticks de efeito Hall garantem uma resposta bem rápida e precisa, que são essenciais para os jogos competitivos. Além disso, os botões adicionais são totalmente personalizáveis, embora possam parecer um pouquinho plásticos e poderiam ser mais numerosos e mais clicáveis. E a principal diferença entre os modelos, antes que você me pergunte, está nos botões D-Pad e o XYAB. No Kaleid, esses botões são extremamente sonoros e responsíveis. No Kaleid, esses botões são extremamente sonoros e responsivos, o que são ideais para os jogos competitivos. Já no Kaleid Flux, os botões têm uma membrana amortecedora, o que proporciona uma sensação bem mais suave e semelhante a controles padrões, sendo a escolha preferida para a maioria dos gamers. E com uma média de 4,5 estrelas baseada em mais de 50 avaliações, os controles da GameSir Kaleid e o Kaleid Flux são muito bem recebidos pelo público. O Kaleid Flux está sendo vendido por um preço de R$ 329,00 e o Kaleid por R$ 389,00. A galera destaca a iluminação RGB, a precisão dos joysticks e o conforto durante as longas sessões de jogo como os pontos mais positivos aqui. E para você que está considerando adquirir um desses modelos, pensa no seu estilo de jogo. O Kaleid é ideal para os jogadores competitivos que precisam de respostas mais rápidas e precisas, graças aos seus botões sonoros e responsivos. Já o Kaleid Flux é mais indicado para os jogadores casuais que preferem uma sensação mais suave e familiar. Ambos os controles são ótimas escolhas, tá? Mas é importante você avaliar as suas necessidades específicas para você fazer a melhor escolha para o seu nicho. Mas resumindo, o GameSir Kaleid e o Kaleid Flux são ótimas opções robustas e inovadoras para os gamers mais exigentes. Com joysticks de efeito RAW, iluminação RGB e botões adicionais personalizáveis, eles oferecem uma experiência de jogo superior. As avaliações positivas e o design atraente só reforçam a qualidade desses controles, o que faz deles uma excelente adição para qualquer setup gamer. Controle Mamba One O Mamba One, lançado também nesse ano, é um controle gamer sem fio que se destaca pela sua tela interativa de 2 polegadas, suportando várias plataformas, como Switch, iOS, Android e Windows. Ele promete uma experiência de jogo super imersiva e personalizada, sem a necessidade de aplicativos ou um software adicional. O Mamba One é equipado com uma tela interativa de 2 polegadas, permitindo configurar os controles diretamente na tela dele. Isso inclui ajustes de vibração, botões, joysticks e luzes, sem a necessidade de baixar nenhum aplicativo adicional. A compatibilidade multiplataforma abrange Switch, Android e PC, mas não suporta Xbox ou PS5, já avisando. E a bateria interna aqui de 1.800 mAh garante longas sessões de jogo e pode ser carregada a qualquer momento através da estação de carregamento já inclusa, que também funciona como um receptor Bluetooth, inclusive. Os joysticks de efeito RAW oferecem alta sensibilidade e precisão, evitando o problema comum de desvio de stick. Os gatilhos lineares com efeito RAW e o giroscópio de seis eixos aumentam a imersão nos jogos de corrida e também nos jogos de tiro. E esse controle possui quatro teclas traseiras configuráveis para macros, permitindo executar movimentos complexos com um clique só. Até três configurações podem ser salvas aqui, se adaptando a diferentes estilos de jogo. Além disso, os joysticks altos e baixos podem ser personalizados para atender as preferências de cada um. E as capas magnéticas personalizadas também estão disponíveis para fácil instalação. Com uma avaliação média de 4.3 estrelas baseada em mais de 100 avaliações, o Mamba One é super bem recebido pela galera. O preço atual dele de R$ 854,00 justifica aí todas as suas características premium. E a galera destaca a conveniência da tela interativa, a alta sensibilidade dos controles e a precisão dos joysticks como pontos super positivos. Ah, e vale avisar também que esse controle tem estoque aqui no Brasil, sendo vendido na Amazon. E para você que está pensando em investir aqui nesse baita controle, pensa na sua necessidade de personalização e também na plataforma que você mais joga. Esse controle é ideal para quem está procurando uma configuração direta e intuitiva através da tela dele. A alta sensibilidade dos joysticks e a possibilidade de você configurar macros fazem dele perfeito para os jogadores competitivos. No entanto, o precinho dele pode ser um fator a se considerar, especialmente se comparado com outros modelos aí do mercado. Mas de modo geral, o Mamba One, sem dúvidas, é uma excelente escolha top de linha para os gamers que procuram um controle top, versátil e altamente personalizável. Com a sua tela interativa, joysticks de efeito RAW e várias opções de configuração, ele oferece uma experiência de jogo superior e adaptável. As avaliações positivas reforçam a qualidade dele, embora o preço possa ser um impeditivo para alguns. Gulley Kit KK3 Max O KK3 Max da Gulley Kit é um controle gamer de altíssima performance lançado em 2024 que se destaca com as suas inovações tecnológicas, como motores de vibração mag-leve, joysticks e gatilhos com efeito RAW e suporte multiplataforma. Esse controle promete muita precisão e conforto para os jogadores que estão procurando uma experiência de jogo superior. O Gulley Kit KK3 Max é equipado com motores de vibração mag-leve patenteados, oferecendo três modos de vibração, Super Hapt, HD Humble e vibração rotor. Você pode escolher entre dois níveis de força de leve a forte para uma experiência tátil personalizada. E os joysticks e gatilhos de efeito RAW garantem alta precisão, permitindo um micro controle dedicado aqui do joystick com sensibilidade ajustável, exibida por um anel de LED. E a tecnologia patenteada Smart Trigger permite que você configure os gatilhos como digitais para uma taxa de disparo ultra rápida em jogos de tiro ou como analógicos para a ação sensível à pressão em jogos de corrida. O adaptador Hyperlink proporciona uma taxa de polling sem fio de 1000 Hz, garantindo resposta super rápida nos jogos competitivos. E esse controle vem com quatro pás traseiras metálicas destacáveis, permitindo um mapeamento fácil e direto para qualquer botão. A jogabilidade automatizada é aprimorada com a capacidade de gravar instruções operacionais por até 10 minutos e reproduzi-las com um clique. O Gulley Kit KK3 Max suporta plataformas como Windows, Switch, Android e iOS. Os botões táteis de segunda geração garantem confiabilidade, acionamento hiperresponsivo e uma vida útil de 50 milhões de cliques. E o giroscópio integrado oferece funcionalidades adicionais como despertar o console Switch, leitura de Amiibo e conexão com fio. O KK3 Max possui uma avaliação média de 4,7 estrelas com base em mais de 390 avaliações e o preço atual dele é de R$ 215. A galera elogia a qualidade dos materiais, o design, a ergonomia e a funcionalidade aqui desse controle. Alguns comentários destacam também a rápida entrega e o bom atendimento da loja. No entanto, houve menções sobre a intensidade das luzes RGB que mesmo no nível mais baixo podem ser consideradas fortes para alguns. E se você tá considerando comprar o Gulley Kit KK3 Max, pensa na sua versatilidade e nas funcionalidades avançadas aqui. Esse controle é ideal para jogadores que valorizam precisão e personalização. A função de gravação de jogabilidade e as partes traseiras destacáveis são ótimos recursos para jogos complexos e competitivos. No entanto, é bom você estar preparado para ajustar a intensidade das luzes RGB se você for sensível a luzes brilhantes, beleza? Mas resumindo, o KK3 Max é uma excelente escolha para gamers que procuram um controle multifuncional e preciso. Com as suas inovações tecnológicas como motores de vibração maglev, joysticks e gatilhos com efeito RAW e suporte multiplataforma, ele oferece uma experiência de jogo robusta e adaptável. Fly Digi Apex 4 O Fly Digi Apex 4 é um controle gamer top de linha lançado, claro, esse ano, projetado para oferecer uma experiência de jogo super imersiva e personalizada. Equipado com joysticks de liga metálica, gatilhos com feedback de força e uma tela de display interativa, esse controle promete elevar o seu desempenho em várias plataformas, incluindo PC, Switch, Android, iOS e macOS. O Apex 4 se destaca pela tecnologia avançada incorporada ao seu design. Os joysticks de liga metálica com força ajustável desenvolvidos pela Fly Digi proporcionam precisão e retorno ao centro sem desvio, o que é ideal para jogos que requerem controle minucioso. Os gatilhos com feedback de força oferecem uma experiência realista, especialmente nos jogos de corrida e FPS, e podem ser ajustados para curso, resistência e vibração através do software da Fly Digi. A bateria de 1500 mAh garante longas sessões de jogo, enquanto os motores rotativos atualizados proporcionam vibração em quatro áreas distintas, aumentando muito a imersão. E a tela de display interativa permite ajustar várias configurações diretamente no controle, como feedback de força, configuração dos botões traseiros e brilho na tela, sem a necessidade de um software adicional. E com uma taxa de polling de 1000 Hz, tanto com fio quanto sem fio, esse controle oferece uma latência ultra baixa de só 1 milissegundo, garantindo resposta rápida e sem atrasos. O D-pad rotativo de oito direções, os botões ABXY mecânicos mais macios 2.0 e os quatro botões traseiros programáveis só aumentam a versatilidade e a personalização desse controle. Além disso, o mapeamento de giroscópio de seis eixos e o design ergonômico em S contribuem demais para uma experiência de jogo super confortável e precisa. E o Apex 4 possui uma avaliação média de 4.6 estrelas, baseada em mais de 270 avaliações. O preço atual dele é de R$ 554,00 e a galera elogia muito a resposta dos joysticks e botões, além da alta personalização e a qualidade dos materiais. Os comentários destacam a compatibilidade com várias plataformas e a adição do modo Nintendo Switch como grandes vantagens. A rapidez na resposta e o suporte ao cliente da Flydigy também são frequentemente mencionados como pontos positivos, o que a gente considerou muito bacana aqui. E para você que está pensando em investir aqui no Flydigy Apex 4, considera suas necessidades de personalização e a plataforma onde você mais joga. Esse controle é basicamente ideal para os jogadores que procuram alta precisão e uma experiência de jogo imersiva. Aproveita também os ajustes de força dos joysticks e o feedback dos gatilhos para você otimizar o seu desempenho em jogos de tiro e corrida. Além disso, a tela interativa facilita muito a configuração rápida e intuitiva sem precisar de um software adicional. Por último, mas não menos importante, vale ficar sabendo também que esse controle está com estoque aqui no Brasil, sendo vendido também na Amazon, caso você não queira ter que pagar nenhuma taxa adicional. Resumindo, o Apex 4 é uma excelente escolha para os gamers que procuram um controle robusto e funcional, sendo considerado aqui por nós o melhor modelo top de linha lançado esse ano atualmente. Com joysticks de liga metálica, gatilhos com feedback de força e uma tela interativa, ele oferece uma experiência de jogo muito superior e altamente personalizável. As avaliações positivas e o suporte ao cliente da Flydigy só reforçam a qualidade aqui desse controle, fazendo dele um excelente investimento para qualquer gamer de verdade. Mas agora me conta, qual controle te chamou mais a atenção? Conta pra gente nos comentários. Comenta também qual ou quais controles você está usando atualmente para jogar aí no PC. Eu ultimamente estou curtindo bastante jogar com o da 8B2, mas deixa o seu aí nos comentários que eu quero saber também. Não esquece de deixar o seu like que não custa nada, se inscrever e ativar o sininho para não perder as novidades aqui do canal e segue a gente também nas redes sociais para mais conteúdo. Eu te vejo no próximo vídeo, se Deus quiser, tchau!